Como é que a sua vida se cruzou com a do Centro Comunitário há 30 anos? Cruzou-se porque eu fiz a minha parte do curso em Moçambique, que eu nasci lá e estava lá a estudar e fiquei lá até 5 anos depois da independência. Entretanto, eu vim para Portugal em 1979 e vim porque tive que fazer equivalências para o curso de Serviço Social, porque como tinha acabado lá no período de pós-independência, tive que fazer aqui equivalência. E fui estudar no Instituto de Serviço Social e depois tive, ao mesmo tempo, e até porque já tinha trabalhado lá e tinha uma experiência já profissional, queria ao mesmo tempo estudar e trabalhar. E falaram-me que iria abrir aqui um centro. E eu vim aqui, assim, à paróquia de Carcavelos, fui entrevistada pelo padre Aleixo Cordeiro, que tinha o sonho de abrir este centro. Veio-me logo mostrar, era uma casa que ainda estava em obras, porque estava a ser restaurada. E contratou-me logo, pronto, para a primeira equipa. Mas como também coincidia com a fase final do curso, eu teria que fazer o estágio final. O estágio final e, portanto, fez-se o dois em um. Portanto, trabalhava, estava contratada e fazia o estágio. E foi assim que aqui comecei. Portanto, durante os dois primeiros anos, portanto, o primeiro ano estava como estagiária, mas já também a fazer trabalho de técnica de Serviço Social. E havia uma diretora técnica que saiu, que era a doutora Luísa França, que, portanto, nos últimos anos trabalhou na Câmara. E ela depois... Mas só que ela ficou cá só os dois primeiros anos. E quando saiu, então, o padre Aleixo propôs que eu assumisse a direção técnica do centro. Portanto, desde 1983, que assumi a direção técnica do centro. Acha que os cascalenses são pessoas solidárias? Eu acho que os cascalenses não são muito diferentes dos portugueses em geral. E nós sabemos que os portugueses em geral são solidários. Quando lhes toca alguma causa, não é? É preciso fazê-los entender a causa e fazê-los senti-la. E eu acho que, a partir daí, até são solidários. Já alguma vez teve que dizer alguém que não tinha a possibilidade de apoiar por não ter meios? Pois, infelizmente, às vezes isso acontece. Porque, apesar de às vezes as pessoas pensarem que nós podemos tudo, nós não podemos tudo e temos os nossos limites, mas, de qualquer forma, procuramos sempre é que a pessoa não saia sem uma resposta, sem um encaminhamento, sem uma palavra amiga, em último caso que seja, não é? Mas que a pessoa sinta sempre que houve alguém que o ouviu e que vai tentar ao máximo dar-lhe essa resposta e se não consegue pelos seus meios, pelo menos procurará saber onde é que essa pessoa poderá ter essa resposta que necessita. Isso é um princípio básico de toda a equipa aqui do centro. Com 30 anos de trabalho na área social, tem certamente uma visão de conjunto sobre as necessidades do Conselho de Cascais. Qual é a sua leitura em termos de rede de apoio e terências? Eu acho que, em geral, e tendo em vista o país que temos, penso que o Conselho de Cascais até está bem coberto a nível de uma rede social. E temos visto isto na carta social, pronto. Há algumas necessidades, como, por exemplo, creches a nível da rede solidária, porque sabemos que as listas de espera em todas elas são muitas, não é? Daí também o facto de nós estarmos para estes a iniciar uma nova creche, que será apoiada precisamente pela Câmara e que só é possível, aliás, abri-la com o apoio da Câmara mesmo, porque não tivemos apoio da Segurança Social. E essa é uma necessidade enorme em termos de equipamentos. A nível da terceira idade, hoje em dia, pronto, até há uma boa cobertura a nível dos serviços de apoio domiciliário, a nível de centros de dia. Mas, em geral, posso considerar que o Conselho de Cascais até tem uma boa cobertura a nível de rede, comparando em termos nacionais. O ano que vem vai ser o ano do envelhecimento ativo, não é, precisamente. E essa é uma área que nos diz muito, porque desde o início o centro apostou muito neste envelhecimento ativo das pessoas, não é? Num período pós-reforma e realmente nós investimos muito, tanto a nível do voluntariado, porque nós temos muitos recém-reformados que são voluntários, aqui assim, investimos muito no voluntariado, como também, mesmo nas atividades que fazemos e dirigidas aos idosos. Nós investimos muito, por exemplo, nos projetos intergeracionais e isto são formas também muito importantes de, não só da ocupação dos idosos, mas das pessoas sentirem que têm ainda muito que dar aos outros e que podem fazer uma passagem de testemunho às crianças, não é? Se tivesse de definir o maior problema ou carência social do Conselho, e não apenas de carcavelos, em termos de sustentabilidade social, qual identificaria? Eu acho que nós precisamos muito de melhorar a resposta a nível da saúde mental. Isso é uma preocupação que sentimos diariamente no nosso trabalho, até porque com esta conjuntura cada vez são mais os casos de pessoas com problemas de saúde mental que nos aparecem e as respostas ainda são muito poucas. Eu penso que aí há que realmente dar uma maior atenção a isso. Por outro lado, há todo o problema, mas que isto é a nível nacional também, não é? Todo o problema dos desempregados. E, a nível do centro comunitário, nós estamos a tentar reinventar e inventar algumas respostas que possam minimizar, porque no fundo são uma gota d'água, mas que essa gota d'água acaba por ter alguma importância e estamos a tentar também encontrar formas e respostas diferentes e criativas para este problema tão grande, que são o número assustador de desempregados que existem hoje em dia e que nos procuram diariamente. Podemos dizer que hoje as IPSs são mais células a responder às necessidades de quem mais precisa do que o próprio Estado? Com certeza que sim, acredito que sim, porque as IPSs, a vantagem delas é que estão muito próximas da população, sentem muito os problemas diretamente das pessoas e, portanto, também talvez tenham muito maior sensibilidade para responder a essas carências, não é? Não têm aquelas burocracias todas para se chegar a um Estado, muitas vezes longe e afastado da realidade. Mas, muitas vezes, realmente sentem as suas atividades limitadas, muitas vezes por pouco apoio que às vezes têm do Estado. Mas, também, eu penso que compete também às IPSs, não dependerem só do Estado. Eu acho que cada um tem que procurar também a sua sustentabilidade por outras formas e aqui implica também muito a criatividade, não é? No vosso site apresentam um centro comunitário como uma instituição atenta e inovadora. O que é que vos diferencia das outras IPSs mais tradicionais? Eu acho que, fundamentalmente, é não termos valências estanques, não é? E, como eu lhe estava a dizer, hoje são umas, amanhã podem ser outras, acompanhando-se um bocado a evolução da sociedade. Isso, talvez, seja a nossa principal característica e que nos diferencia, porque não estamos presos a termos respostas sociais muito estanques, não é? É a evolução. Por outro lado, nós também acabámos de conseguir a certificação de qualidade. Também, hoje em dia, ainda não são muitas as IPSs já certificadas. E que implicações é que essa certificação poderá ter no vosso desempenho? Para além de prestarem o serviço de qualidade, terá algumas implicações ao nível de captação de apoios? Esperemos que sim. Isso iremos ver, porque nós ainda não recebemos o certificado. Sabemos que já foi aprovado e, portanto, deve estar para sair dentro de dias, mas esperemos que sim também. Por outro lado, há uma maior exigência, porque dá mais visibilidade e eu penso que os utentes também estarão mais atentos e exigirão também mais, não é? Assim eu espero, porque têm todo o direito de o fazer. Caso a situação económica se agrave, acha que há a possibilidade de algumas IPSs esgotarem a sua capacidade de apoio? Eu espero que não, quer dizer, eu penso que as necessidades vão ser cada vez maiores e nós já sentimos, não é? As IPSs vão ter é que se adaptar e perceber como é que poderão dar uma melhor resposta a estas necessidades, que vão ser muitas e que já se sentem. Do trabalho que aqui desenvolveu o aluno de 30 anos, qual é que foi a sua maior conquista? Eu acho que, primeiro, as conquistas não são minhas, são de toda uma equipa, não é? Que eu tenho a sorte de ter a trabalhar aqui comigo e a maior parte já está aqui também há muitos anos e, portanto, todos eles têm este espírito que o Padre Leixo nos incutiu e que é mesmo isto, não é? O servir a comunidade, é o espírito de serviço. E eu acho que isso, se calhar, é maior conquista, é poder estar a trabalhar numa equipa que toda ela tem este espírito de serviço. Quanto a projetos para o futuro, há algum que possa partilhar conosco? Nós temos muitos projetos. Sim, estejam mais na Forja. Vai ser a Cresce, que é um grande desafio, porque é uma nova área, nossas atividades até ao momento e nestes 30 anos começavam a partir dos 6 anos, agora vamos ter também os bebés. a tentar, e para dar resposta a esta crise e a este desemprego, a tentar lançar e criar algumas empresas sociais e isto talvez sejam os novos desafios que se põem no momento. Consegue ao final do dia, quando vai para casa, desligar-se das situações? Teoricamente devia ser, mas na prática não se consegue muito, não é? Até porque o centro, e eu digo que me aguentei 30 anos aqui, nunca é igual, todos os dias é um dia diferente e acima de tudo o centro é aquilo que nós quisermos que ele seja, porque não é uma estrutura pesada e tem como princípio estarmos atentos aos outros, à sociedade, ao evoluir da sociedade e portanto nós temos que responder às necessidades que vão surgindo e se há 30 anos as necessidades eram umas, a realidade social era completamente diferente da que é hoje, hoje a realidade social é diferente e portanto as necessidades que existem são também muito diferentes e por isso é que o centro também tem que evoluir e tem que mudar, nós temos, e isto o Padre Aleixo ensinou-nos logo de início, nós temos que ter a coragem às vezes de acabar com atividades que deixam de ser necessárias, passam a ser obsoletas porque não fazem sentido, deixam de fazer sentido, não é? E elas não podem existir porque os técnicos estão agarrados a elas ou gostam, fazem, ou o centro vive também à custa delas, não pode ser essa a razão, a razão da nossa existência tem que ser o respondermos àquilo que a comunidade precisa de nós. Se pudesse voltar atrás no tempo, tinha feito as mesmas opções de ter vindo trabalhar nesta área? Ah sim, 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 até por isto porque eu acho que é um desafio todos os dias que não nos deixa adormecer, não é? Que não nos dá uma rotina amassadora, como eu disse, todos os dias são dias diferentes e isto é muito estimulante e é muito gratificante também. Então, vamos lá.